Olá meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe, hoje dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, que Deus abençoe que esse padroeiro, padroeiro de muitas comunidades, padroeiro de muitas paróquias, possa interceder por cada um de nós, que Deus proteja, que através de Santo Antônio possamos ser sal da terra e luz do mundo, como vamos ouvir no evangelho de hoje. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Vós sois o sal da terra, ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a palavra de Deus dessa terça-feira, dia de Santo Antônio. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Santo Antônio foi isso para o mundo. Sal foi luz e nós também devemos ser, porque a própria palavra de Deus hoje nos apresenta isso. Como o sal que dá sabor, o cristão também deve ser aquele que dá sabor para a vida dos outros. Por isso que é importante entendermos isso, que Jesus hoje nos afirma isso. Vós sois o sal da terra. Sem o sal nós não temos sabor das coisas. É por isso então que o cristão precisa ter essa consciência. Então você também é chamado a ser sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Da mesma forma que uma cidade é construída sobre um monte, como nós estamos vendo aqui, para iluminar. Nós somos chamados a isso também, a sermos luz para todas as pessoas. E esse ser luz significa que nós devemos brilhar, porque a luz de Cristo também está em cada um de nós. Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, possamos viver a graça de sermos luz para o mundo. Não podemos mais viver nas trevas. Como eu mostrei para vocês, aqui nós moramos num lugar onde tem muita luz. Tem muita claridade aqui. Então por isso que é importante perceber que a luz é fundamental para a nossa vida. Que sem luz nós não vivemos. A luz é vida. Cristo é a luz do mundo. Por isso então que somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a sermos sinal. Sinal de uma esperança de um mundo que está nas trevas. De um mundo que se perdeu nas trevas. Mas que nós somos chamados como cristãos, a sermos esse sinal de esperança para todas as pessoas que necessitam. Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente dia. E que Santo Antônio interceda por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus. Tchau, tchau.